Aparentemente o modo carreira foi consertado, aparentemente. Tá procurando um jogo top de Playstation 4 ou Playstation 5, mas não quer gastar muita grana? Dá uma passadinha na Alpine Games, a nova parceira do canal. Muitos jogos em mídia digital originais e com ótimo preço. Se você utilizar o meu cupom BGFUT, os games ficam ainda mais baratos. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo suporte. Primeiro link na descrição e também no comentário fixado. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Alisson e você está no BGFUT. Não é inscrito, dá essa moral pra gente e se inscreva no canal, pois assim você recebe conteúdos quase diariamente dos jogos de futebol. Novidades, atualizações, opiniões, é por aqui mesmo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o modo carreira do FIFA 22. Será que a EA conseguiu arrumar? Como eu falei pra vocês na introdução do vídeo, aparentemente sim. Eu joguei aí três temporadas do modo carreira e não tive os problemas do passado. Quais eram eles? Jogadores da base, vindo sem nome, vindo bugados, vindo às vezes da base com um uniforme invisível, vamos dizer assim. Você só via a coxa do jogador e o braço, sabe? Não tinha o uniforme. Sim, isso acontecia antes do quarto update, mas agora aparentemente isso foi consertado. Eu não tive nenhum problema com os jogadores da base, todos vieram com o nome certinho. Eu não tive nenhum problema com a minha equipe vazar do nada. Pra quem não sabe, pra algumas pessoas estava ocorrendo o bug dos jogadores saírem da sua equipe e você não poder fazer absolutamente nada. Aparecia a notificação. O jogador X vai deixar a nossa equipe, você precisa renovar o contrato. Aí você ia no jogador X e estava impossibilitada a opção de você renovar o contrato. Isso aconteceu com o meu modo carreira no Málaga, que eu fiz para o PS6. Eu ia lá renovar com o Hazard e aí aparecia. Você já renovou com esse jogador, não precisa mais. Aí eu, beleza, opa, não precisa mais. E aí você virava a janela, o jogador sumia da sua equipe, porque na verdade era um bug. Isso era um bug e foi consertado também. Eu não tive esse problema novamente. Para a antiga geração Play 4, Xbox One, havia um bug das escalações, tipo o Chelsea escalava o Lukaku no gol, o Cantena Zaga, o Marcos Alonso de atacante. Eu não tenho como testar para saber se isso foi resolvido. Eu não tenho mais um console de antiga geração. Acabei vendendo para comprar o meu Playstation 5. Então quem é da antiga geração pode relatar isso para mim no campo dos comentários. Depois do quarto update. E aí, melhorou ou não, as escalações estão mais fiéis com a realidade ou não? Comenta aí para mim no campo dos comentários. Aí a Esportes, em sua nota, ela disse que iria resolver isso. Uma coisa que eu notei é que agora você pode ser demitido com mais facilidade, entre aspas. Tipo, se você errar muito no seu modo carreira, se você fizer muita cagada, você tem muito mais chance de ser demitido. Falando da dificuldade da máquina após o quarto update. Nos níveis Ultimate e Lendário, eu achei horrível. Principalmente se você utiliza a opção do modo competidor. Aí parece que você está jogando contra um Pro Player. Cara, não é nem questão de ser difícil. Não é nem questão que eu perdi todos os jogos. De fato, eu perdi mais do que ganhei. Ganhei alguns no sufoco, perdi outros, mas o grande problema é o comportamento da máquina. É sempre as mesmas jogadas, são sempre as mesmas jogadas. Passe, passe, passe super rápido, toca a bola para trás, gol. Passe, 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 toca a bola para trás, gol. Sabe, é uma troca de passes robótica, absurda, inexistente na vida real, totalmente fora da realidade. Quem busca jogar o modo carreira preza por um certo realismo. Preza por uma certa simulação, mesmo entendendo que o FIFA é um jogo sim arcade. A gente busca um pouco do realismo. Isso não acontece nos níveis mais difíceis. Já no nível internacional, a máquina faz jogadas mais variadas. Você pode notar que a máquina até chuta de longe. Sim, ela chuta de perto, procura as jogadas mais bugadinhas, vamos dizer assim. Procura chegar com mais propriedade na cara do seu goleiro, mas também chuta de longe. Também cruza. Já nos níveis mais difíceis, não, esquece, a máquina não chuta, não cruza. É simplesmente chegar na cara do seu goleiro e afundar. Chegar até ter 100% de certeza que eles vão fazer o gol. E isso, para mim, é muito robótico. No nível internacional, tá ok, sabe? Tá dando para jogar. Se você me perguntar, vale a pena comprar o FIFA 22 agora, pelo modo carreira, agora que o FIFA está um pouco mais barato, opa, vou comprar na Alpine Games, vou utilizar o seu cupom BGFUT para 5% de desconto, tá valendo a pena? Não, pessoal. Compre em qualquer outro jogo. Sério, qualquer outro jogo. Mas o FIFA não. Estruturalmente, o modo carreira é muito chato. Eu tentei jogar, não consegui, a gameplay é horrorosa, na minha opinião, a gameplay do jogo é horrível, é muito feia, os jogadores parecem salsichas com pernas malucas, toda hora voando, os jogadores deslizando, sabe? Isso é quase um e-football e vocês não percebem. Que, você está exagerando? Como assim quase um e-football? Claro, é porque o jogo é rápido pra caramba, pessoal. Por isso vocês não conseguem perceber. Muita gente diz, você tem olhos de águia? Não, pessoal, eu só comecei a prestar atenção. Eu não prestei atenção apenas na jogada, mas no jogador que vai receber a bola. Notem isso, o cara está sempre voando, vai receber a bola, voa. Isso é inadmissível pra um jogo de futebol do patamar do FIFA. O quanto de dinheiro que a e-sportes ganha pra fazer essa bosta, sabe? É bizarro, é revoltante ver que o jogo é tão ruim, tão feio, tão manipulado. Se fosse uma empresa de fundo de quintal, eu não estaria exigindo nada. Se fosse uma empresa nova no mercado, uma empresa de garagem, né? Como eram as empresas antigamente, que faziam tudo na raça, meio que no amor, né? Tipo, vamos fazer um jogo, vamos fazer um jogo bacana pra galera se divertir. E aí tem bugs, beleza, mas não é o FIFA, é o FIFA, é a lei, é a empresa mercenária. Então não dá pra eu aliviar a barra. Poxa, você não deveria criticar o jogo? Mano, critico, se você está no meu canal inscrito aqui, você vai ouvir opinião, vai ouvir crítica, vai ouvir elogio. Não quer ouvir crítica? Vai lá no canal do Mu, que você não vai ouvir nenhuma crítica. O meu canal aqui é opinativo. Eu não ganho nada da EA, não ganho nada da Konami, não sou pago por ninguém, e ainda bem, né, porque eu posso dar minha livre expressão. Hoje temos o parceiro aqui do canal, a Opinigames, onde você poderia estar comprando o FIFA, mas não, eu estou dizendo pra você não comprar o FIFA. Tem muito jogo melhor, muito jogo que você vai se divertir muito mais do que essa bosta do FIFA. É sério, tem muito jogo melhor. Pra terminar o vídeo, vou deixar pra vocês a lista de faces, novos rostos que vão chegar ainda no FIFA 22, via Squad Update. Não é via uma atualização, é via um Squad Update. Tem vídeo no card, passando agora, ensinando vocês a fazer atualização de elenco. Não tem desculpa pra ficar perguntando aí no campo dos comentários. Como eu faço isso? Como eu faço isso? Tem vídeo ensinando, passando no card, nos shorts aí do canal. Vídeo curtinho, super simples, pra você aprender a fazer atualização de elencos. Com isso, chuteiras novas vão aparecer pra vocês, com isso, faces novas vão aparecer pra vocês. Certo, pessoal? Algumas faces aí que estão chegando no FIFA 22. Não sabemos quando vão chegar, tá? Não temos uma data, mas eu acredito que daqui uns 5 dias, mais ou menos, essas novas faces aí, principalmente do Brentford, estejam chegando. O estádio também já está disponível, mas no modo carreira ainda não. Não está disponível ainda o Brentford Community Stadium, acho que é assim o nome do estádio do Brentford. Logo, logo ele vai chegar e vai estar disponível aí pra todos os modos. Entendido? Gostou do vídeo? Mete o likezão. Eu fui! E aí E aí E aí E aí